Capítulo I. Aline, muito obrigado pela sua gentileza. Irmãos, como eu fui apresentado, eu tive o privilégio de, depois de terminar o meu seminário, aí, nos anos 70, começo dos anos 70, fui embora para os Estados Unidos e fiz o meu mestrado, logo depois me casei, levei a minha amada para, junto comigo, vivermos a nossa lua de mel no seminário, fazendo também, ela fazendo também o seu mestrado. De repente, eu recebi uma ligação, e o reverendo Denoel Nicodemus Heller, que era pastor da primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte, me convidou para vir e ser pastor daquela igreja também. Fiquei honradíssimo. Em 1976, a maioria de vocês nem era nascido ainda naquela época. Comecei... É, não, então a minoria, já que alguém está reclamando. Comecei o meu ministério lá naquela grande igreja, e um dos meus maiores problemas era saber o que eu iria pregar no domingo seguinte. Eu não conhecia propriamente a benção da pregação expositiva e sequencial das escrituras. Durante a semana, eu preparava os meus sermões, e quando chegava no sábado, eu lia os sermões, que eram muito criativos, muito produto da minha cabeça. E aí eu relia os meus sermões e muitos deles eu joguei fora. Eu não conseguia pregar aqueles sermões. Aí era o drama. Porque no sábado eu não tinha o sermão, porque eu tinha que pregar duas vezes, de manhã e à noite, e eu não tinha os sermões preparados. Até que Deus me deu a benção de descobrir esta riqueza, esta fonte inesgotável das sagradas escrituras. Comecei a pregar expositivamente. Livro após livro. Capítulo após capítulo. Perícope após perícope. Preguei o Pentateuco todo. Preguei o livro de Jó. Preguei os profetas, alguns dos maiores e alguns dos menores. Preguei todos os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Preguei as cartas. Ousei pregar o livro do Apocalipse. Preguei até o capítulo de número 3. Depois eu percebi, eu tinha que estudar mais para pregar o livro do Apocalipse. Preguei o livro dos salmos inteiro. Eu tinha prometido à nossa igreja que eu pregaria um sermão em cada salmo. Mas eu não consegui. Chegou no salmo de número 23, eu preguei 12 sermões. Cheguei no salmo de número 51, eu preguei 28 sermões. Cheguei no salmo de número 73, eu preguei 11 sermões. Eu preguei durante 4 anos e 8 meses o livro dos salmos. De manhã e de noite. Os visitantes chegavam na nossa igreja e vinham uma vez, vinham duas vezes, vinham três vezes e dizem isso. Esse pastor não sabe pregar outra coisa, senão o livro dos salmos. Até que eu falei com a minha esposa. Eu falei, querida, eu vou pregar agora um tema. Havia uma certa confusão na nossa igreja quanto à doutrina da justificação pela fé. Então eu fiz uma série de sermões sobre este tema precioso das Sagradas Escrituras, tomando como fundamento a Carta de Paulo aos Romanos. Preguei 32 sermões. Falei para a Regina, falei, querida, eu vou pregar agora sobre o credo apostólico. Porque a gente imagina que credo apostólico é coisa da Igreja Católica Romana. O credo apostólico é nosso. Preguei palavra por palavra. Primeiro sermão, creio. Segundo sermão, em Deus. Terceiro sermão, pai. Quarto sermão, todo poderoso. Quinto, criador dos céus e da terra. É claro que cheguei naquele ponto em que havia um certo constrangimento, porque o credo apostólico afirma o seguinte, creio na Santa Igreja Católica. E eu disse, católico somos nós? Nós é que somos católicos. Aí eu disse para a Regina, querida, eu vou voltar a pregar expositivamente, texto após texto. E eu percebia que havia uma necessidade na nossa igreja para que nós nos preparássemos para o sofrimento. Decidi pregar, então, a primeira carta de Pedro. No primeiro capítulo eu preguei oito sermões. E eu vou pregar estes oito sermões agora. Mas só que fazendo um resumo, pode ficar tranquilo. Eu imaginava que eu estava pregando para a minha igreja. Qual o quê? Eu estava pregando para mim mesmo. Até que Deus decidiu que eu vivenciasse o mais agudo e mais profundo sofrimento de toda a minha vida. Quando Deus decidiu chamar para si a delícia dos meus olhos. Este texto trouxe um conforto muito grande ao meu coração naqueles dias. Começa dizendo assim, Pedro, e de repente nós temos diante de nós este falastrão, este homem controvertido. Que fala coisas maravilhosas a ponto de dizer a respeito de Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas não demora muito tempo que ele tenta impedir o Senhor Jesus Cristo de realizar o seu ministério como um corteiro e no nosso lugar ser imolado. E Jesus tem que dizer para ele, afasta-te de mim, Satanás, não cogitas das coisas de Deus. Mas é exatamente este homem que no dia do Pentecostes abre a sua boca para defender o que estava acontecendo ali, visto que eles começam, o povo ali, o povo de Deus, a igreja nascente ali, começa a pregar em outras línguas. Ali há uma multidão de pardos, medos, do ponto, capadócia, panfilha, sirene e assim por diante. E cada um os ouvia falar na sua própria língua. Alguns que, porventura, se entraram no grupo errado, disseram, estão bêbados. Então o apóstolo Pedro diz assim, não podem estar bêbados, o argumento lógico. Porque acabam de levantar, não dá tempo de ficar bêbado. Mesmo que tivessem bebido, não daria tempo. Aí ele apresenta o argumento teológico, o que está acontecendo aqui é o cumprimento da profecia de Joel. E aí ele cita o profeta Joel e cita depois o profeta Davi. E por causa daquele sermão, milhares de pessoas vêm ao conhecimento do evangelho e se rendem aos pés do Senhor Jesus Cristo. É este Pedro. Este homem escreve de forma magistral, pescador, a eloquência deste homem, Pedro. E ele não escreve, na verdade, no seu próprio nome, porque ele é um chaliá. Ou melhor, ele se pronuncia em nome de Jesus, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. E ele escreve para aquelas pessoas que sofrem. E sofrem de uma forma aguda. Ele se refere àqueles que são forasteiros da dispersão no ponto Galáxia, Capadócia, Ásia, Bitínia. Mequetrefes no mundo, espalhados, empurrados para situações extremamente constrangedoras. Sufocos da vida, deixando as suas casas, deixando os seus lares. Muitos foram separados dos seus filhos. Outros foram mortos ao fio da espada. Não poucos, no tempo de Domiciano, foram empalados em estacas, embebidos em piche, para servirem de tochas humanas nas festas do imperador. Esse é o tipo de gente a quem Pedro se dirige. Quem são eles? Irmãos queridos, os que sofrem, perdem a sua identidade. E começam a perguntar, por que eu? O que está acontecendo comigo? Onde está Deus? E de imediato, então, Pedro restaura a identidade deste povo e afirma, eleitos, eleitos, por duas vezes esta declaração, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Nada, absolutamente nada foge ao controle de Deus. Deus está promovendo isto, que parece extremamente paradoxal e contraditório. Presciência de Deus Pai em santificação. Há um propósito, há um propósito santificador. O Espírito Santo está agindo para a obediência e a expersão do sangue de Jesus Cristo. A obediência de Jesus e o seu sangue derramado são o motivo maior, mais eloquente deste sofrimento, porque nós, conforme diz Pedro mesmo, nós completamos os sofrimentos de Cristo. A estes, graça e paz. E por isto, meus irmãos, Pedro agora adentra a um universo, abrindo para nós as cortinas. E Deus nos trouxe aqui na noite deste dia para as cortinas serem abertas, de tal forma que nós possamos compreender os propósitos ocultos, misteriosos de Deus. Somos levados, portanto, a sua presença, a corte da sua majestade. Então, passado e futuro nos são revelados. Passado e futuro que dão, na verdade, para nós, um contexto teológico, doutrinário. E é isto que molda, na verdade, o nosso coração. Nós vivemos não por aquilo que vemos, nós vivemos por aquilo que cremos. O justo viverá pela fé. E, na verdade, meus irmãos, as circunstâncias, muitas vezes, se nós nos firmarmos nelas, elas desmentem a Deus. Mas nós não vivemos pelas circunstâncias. Não vivemos por aquilo que vemos. Então, se vivemos pela fé, temos razões sobejas para bem dizer. E ele diz assim, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, aqui estão as revelações de sua misericórdia. Não é o castigo de Deus, não é a mão pesada de Deus, no meio dos sofrimentos, das angústias, dos apertos, dos sufocos. Manifestações estupendas de misericórdia. E ele afirma, qual a base desta misericórdia? Que nos regenerou. Para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus, para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se, no último tempo, perceberam? Passado e futuro. No passado, nestas manifestações tão eloquentes da graça de Deus, em Jesus Cristo, que, na verdade, nos assegura o futuro que está para ser trazido a nós. Nós exultamos. Veja só. Ele diz assim, nisso, exultais. Não é alegria qualquer. É uma alegria com gozo. Gozo da alma. Alegria cheia de glória. Não é só alegria. É exultação. E, de repente, meus irmãos, aquelas palavrinhas constrangedoras que aparecem na Bíblia. Eu não gosto dessas palavrinhas. Mas, na verdade, elas apresentam o aspecto, o espectro completo da obra de Deus. Ele diz assim, nisso, exultais. Agora vem a palavrinha. Embora. Uau. Que palavrinha. Embora. não obstante. Mas, contudo, todavia, não obstante. Aí ele coloca algo que parece ser uma rede para que nós possamos cair sem nos machucar. O tombo é grande. Veja só. A rede que ele monta para a queda. No presente. Olha, nisso exultais. Embora, no presente, por breve tempo, se necessário, perceberam? Ele está dizendo, irmãos, queridos, que no presente, na nossa vida, aqui, haveremos de passar por momentos extremamente constrangedores. O sofrimento baterá a sua porta. se você não experimentou os sofrimentos agudos, pode ter certeza, experimentará. A dor baterá a sua porta. Portanto, meus irmãos, precisamos estar preparados para aquilo que Deus está promovendo no presente. Por breve tempo. Por breve tempo, talvez seja 70, 80 anos. Breve tempo. Se necessário. Ele, na verdade, está fazendo um check-up. Ele está afirmando, na verdade, que estes sofrimentos do tempo presente são necessários e cumprem o propósito de Deus. É Deus que está por trás disto. veja só como ele acrescenta. Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Preste bem atenção. Ele não está falando a respeito de tristezas. Ele está falando a respeito de contristamentos. Tristezas que sufocam. Não há lágrimas o bastante para enfrentarmos determinado tipo de tristezas, angústias de alma. Dói lá no fundo. E, meus irmãos, prestem bem atenção. As coisas parecem antinômicas, paradoxais. Porque ele, por um lado, fala a respeito de exultação. E, por outro lado, ele fala a respeito de contristamento. E ele não está falando, na verdade, de emoções que são emoções que uma chega e outra se vai. Absolutamente. Ele está falando de duas emoções profundas, antagônicas, que são vividas simultaneamente, sem que fiquemos esquizofrênicos. Sem que a gente fique louco. Meus irmãos, podem ter certeza de uma coisa e eu pensei que eu ia ficar louco. Noites insones. Meu médico disse para mim, Lugiero, você tem que tomar antidepressivo, senão você não vai aguentar. Decidi tomar, atender a ordem médica. Tomei durante algumas semanas. Minha tristeza foi embora, mas também foi embora as outras emoções. Eu virei um pastel. E aí então telefonei para o Gabriel, meu médico, e disse, Gabriel, eu não vou tomar mais o remédio que você me receitou, porque a minha tristeza é legítima. Eu me sinto envergonhado se eu não me entristecer, porque a minha tristeza é legítima. Duas coisas, meus irmãos, que nós experimentamos, emoções, antagônicas, mas que estão dentro do propósito de Deus. Nós podemos estar contristados e ao mesmo tempo experimentar exultação. Sejais contristados por várias provações. Nós precisamos entender o que Pedro está dizendo. porque Pedro não está dizendo propriamente que Deus vem nos provar para que porventura sejamos aprovados. Não! Desde nosso primeiro pai, quando ele caiu em pecado, nos lombos de Adão nós estávamos. A raça humana caiu em pecado e se tornou uma raça reprovada. Todos nós somos reprovados. Deus não nos prova para que então venhamos a testemunhar da nossa aprovação e então sermos aprovados. Não! Estamos reprovados. Na verdade meus irmãos, Pedro nos leva ao mundo da metalurgia. Ele está falando agora a respeito de depuração. Não de aprovação propriamente, mas de depuração. Sejamos na verdade provados como o ouro é provado. Como o ouro é provado? Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, você viu, nós estamos sendo levados ao mundo da metalurgia, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo exultais, com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Deus está nos levando no cadinho para que possamos ser, então, alvos de temperaturas elevadas. Deus é o Ourives por excelência, mestre da Ouriversaria, ele sabe, ele sabe, algumas vezes, meus irmãos, eu tenho orado a Deus, e implorado, ó Deus, abaixa a temperatura, mas Deus, que é o mestre da Ouriversaria, ele sabe, e ao invés de abaixar a temperatura, aumenta a temperatura, eu não sei se a sua experiência provavelmente seja, é que no meio dos sofrimentos, outros sofrimentos, não é verdade? Dá a impressão de que a gente conseguiu escapar de um e entra no outro, porque Deus está nos depurando, ele está na verdade como artista que é, fazendo a coroa do Redentor, nós somos a coroa do Redentor, estamos sendo na verdade embelezados para que possamos adorar a coroa do Redentor e naquele dia bendito quando a glória de Jesus se manifestar, nós haveremos de ser aqueles que comprovaram a sua glória, a sua majestade e estamos nesta festa como a sua coroa real, a noiva adornada, ataviada, embelezada, este propósito não é um propósito que surgiu por acaso, veja só como o apóstolo Pedro afirma, ele diz assim, foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram, inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam, a eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam para escutar, nada por acaso não é um plano que Deus então toma mão porque o primeiro plano falhou não este plano está sendo na verdade arquitetado antes da fundação do mundo no antigo testamento todas as coisas são reveladas sabe por quem aos profetas aqueles homens de Deus quem os revela o Espírito de Cristo o Espírito de Cristo estava com Isaías estava com Moisés o maior de todos os profetas estava com Jeremias estava com Davi e esses que indagaram pescrutaram pesquisaram Deus estava revelando para eles esta tão grande salvação que veio no cimo no cume da história quando o Senhor Jesus Cristo aparece na sua na sua primeira vinda que é mais importante do que a segunda porque a primeira vinda estabelece a segunda e estabelece na verdade meus irmãos tudo aquilo que era sombra tudo aquilo que era algo que apontava como símbolo apontava para o algo simbólico ou para o simbolizado todo o sistema litúrgico do antigo testamento falava sobre isto os cordeiros que foram mortos imolados salomão quando manda edificar o templo ele manda imolar milhares de animais cordeiros incontáveis touros pombas os sacerdotes ficaram empapados em sangue eles pisavam em lama de sangue mas meus irmãos nenhuma gota daquele sangue perdoou pecados o ministério mais frustrado o ministério dos sacerdotes no entanto meus irmãos conforme diz o apóstolo Paulo todos aqueles sacrifícios suspenderam a punição os pecados de Abraão os pecados de Isaac Jacó os pecados de Davi os pecados de Salomão aponto meus irmãos das escrituras no livro das crônicas perguntar Salomão pecou em todas estas coisas sim é o cronista respondendo Salomão pecou em todas estas coisas mas Deus o amou ele é o G de Dias o amado de Deus ele foi amado porque Deus proveu amor fora dele para o amar nenhum sacrifício perdoou pecados os sacrifícios do antigo testamento como sombras como sinais apontavam para a realidade até que o Senhor Jesus Cristo vindo em direção às barrancas do Rio Jordão João Batista o vê de longe e diz assim eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo os anjos quando perceberam a arquitetura de Deus no seu plano salvador ficaram boquiabertos salvação meus irmãos que chegou até nós aquilo que era impossível para mim e para você por quanto não podemos ser salvos por decisão pessoal por quanto não podemos ser salvos por boas obras visto que até mesmo as nossas melhores obras são como trapo de imundícia perante Deus e meus irmãos pelo fato de termos aqui tantas mulheres eu não tenho coragem de interpretar e de dizer o que significa esta declaração trapos de imundícia não somos salvos por aquilo que nós fizemos nem pelas nossas decisões pessoais mas por uma obra perfeita cabal acabada completa quando o sangue de Jesus Cristo foi derramado e vertido na cruz do calvário ele ficou satisfeito esta obra não é uma obra que abre uma possibilidade não 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 a morte de Jesus não tornou possível a salvação a morte de Jesus tornou certa a salvação ele morreu pelos eleitos e nenhum eleito haverá de se perder meus irmãos queridos graças a Deus porque se porventura passar pela nossa mente que Deus depende de nossa decisão pessoal para acabar a sua obra nós precisamos exercer a nossa vontade se ele deixar na nossa mão a conclusão da obra dele essa obra fracassou porque se for pela nossa vontade nós haveremos de rejeitar por causa da desgraça que o pecado produziu no nosso coração nós não somos salvos por decisão pessoal nós somos salvos por uma obra estupenda acabada completa do Senhor Jesus Cristo ele está satisfeito é por isso que as escrituras nos dizem que Deus é Deus Deus somente Deus ele faz tudo ele faz tudo como lhe agrada e é interessante na verdade ele escolhe pessoas não escolhíveis não é não porque eu fico pensando se eu fosse Deus quer dizer desculpa eu não quero chegar a essa blasfêmia mas se eu fosse Deus eu não escolheria aqueles que ele está escolhendo não é verdade ele escolhe os não escolhíveis ele ama os não amáveis porque ele produz amor fora de nós justiça fora de nós para nos amar e para nos justificar então meus irmãos preste bem atenção as escrituras elas apresentam pontos focais extremamente simples as escrituras não são complexas a teologia bíblica cristã não é complexa ela é simples focal focal uma senhora chegou para mim e disse assim pastor este texto da bíblia é muito difícil aí eu perguntei minha irmã o texto é difícil por quê? porque a senhora não entendeu ela falou assim não pastor é porque eu entendi agora o ponto focal olha como Pedro coloca este ponto focal por isso você está percebendo é uma conclusão por isso singindo o vosso entendimento sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo como filhos da obediência não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância pelo contrário segundo é santo aquele que vos chamou tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento porque está escrito sede santos porque eu sou o santo por isso por esta obra por causa desta obra estupenda agora um ponto focal esperai inteiramente na graça é a graça somente a graça mais nada do que a graça Deus decidiu nos tratar não conforme nós merecemos mas conforme a sua graça e ele discingindo o vosso entendimento ou melhor focalizando é interessante a palavra singir aqui é uma palavra que significa colocar cinta mas irmãos é Pedro que está escrevendo e ele é judeu e os judeus tem uma forma de dizer certas coisas que são aparentemente é uma coisa mas depois você lê é outra coisa é o contrário você sabe que os judeus naqueles dias de Pedro usavam túnicas compridas e para correr eles levantavam a túnica e amarravam a túnica na cintura inclusive as versões mais antigas diziam assim singindo os lombos do vosso entendimento a verdade a verdade liberta conhecereis a verdade e a verdade vos libertará você não está mais com aquela ideia de que você pode comprar a Deus que você pode comprar os favores de Deus não 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 e por esta graça bendita esta graça o leva a santificação e vem aqui uma declaração que me constrange porque a declaração fala a respeito de um padrão absoluto é Deus dizendo sede santos porque eu sou santo como como até que eu descobri é santificação por aproximação a mulher crente santifica um marido que não é crente é por isso que os nossos filhos são chamados santos irmãos queridos a gente não sabe muito bem porque que Deus nos trouxe na noite deste dia mas eu estou convencido de que foi por uma razão para nos santificar na noite deste dia nós estamos sendo banhados pela palavra de Deus um pacto um pacto santificador porque Deus provê para nós um ambiente de santificação nós somos salvos ou melhor santificados por aproximação foi me visitar o pastor provavelmente da maior igreja evangélica do Brasil é meu amigo ele decidiu ser meu amigo eu queria muito ser amigo dele mas ele decidiu ser meu amigo pastor Márcio Valadão pastor da maior igreja evangélica do Brasil pastor da igreja batista da Lagoinha ele veio ao meu gabinete estávamos conversando eu fiquei tão feliz com a presença deste meu amigo querido eu disse eu vou marcar a presença deste homem de Deus aqui e aí eu fui na minha biblioteca vi a minha coleção uma das minhas coleções e peguei lá eu vou dar de presente para ele as institutas de Calvino e fiz uma dedicatória para ele pastor Márcio na presença dos santos é que nós somos santificados e eu disse olhando para os olhos dele pastor Márcio o senhor me santifica Deus usa o senhor como instrumento para a minha santificação é aquela história meus irmãos da lavadeira ela chegou para o pastor dela e disse assim pastor eu tenho frequentado a sua igreja grande parte dos sermões eu não me lembro mais não saberia repetir os seus sermões mas pastor eu sou lavadeira eu não sei pastor para onde foi a água que passou pela minha roupa mas uma coisa é certa ela está limpa ela está limpa e é isso que Deus está fazendo conosco na noite deste dia nos limpando o texto continua mas eu vou pular vou pular para a parte final coisa que costumeiramente eu não faço eu me perdoo então por pular depois disso depois dele falar sobre estas coisas tão maravilhosas ele faz uma aplicação porque aqueles que sofrem precisam de demonstrações concretas de amor ele diz assim tendo purificado você está percebendo ele diz que tudo isso já purificou ele está concluindo ele está afirmando que o que está acontecendo conosco na noite deste dia que é purificação e nós estamos sendo purificados na verdade tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade tendo em vista tendo como objetivo o amor fraternal não fingido amai-vos de coração uns aos outros ardentemente a gente precisa disso meus irmãos a igreja precisa se abraçar e reverendo eu queria pedir um grande favor para o senhor nós irmos à porta depois para sermos abraçados e abraçar eu quero ser abraçado nós precisamos disso quem sofre precisa de calor humano e a manifestação deste amor ela é qualificada ele diz assim amor fraternal ou melhor aqui não tem ninguém maior ninguém menor somos todos iguais quantas vezes passavam pessoas à porta da igreja o meu coração apertado sofrido por várias coisas da minha vida e tal os membros nem sabiam meu coração dilacerado muitas vezes passavam por mim e diziam assim reverendo que sermão maravilhoso e lá no fundo do meu coração o que eu estava precisando era de outra coisa eu estava precisando que as pessoas dissessem pra mim os meus irmãos em Cristo dissessem pra mim reverendo eu estou orando em seu favor vocês não podem imaginar como o pastor desta igreja precisa de vocês nós precisamos uns dos outros amor fraternal não fingido não fingido porque amor fingido ela é na verdade uma espécie assim de amar uma pessoa para que a pessoa possa ver o quão amoroso você é ai que bom revela estou tão feliz ficou tão bem a sua roupa esse amarelo com abóbora amor não fingido amai-vos de coração é interessante aqui a anatomia é hebraica Pedro judeu não é verdade porque a nossa anatomia é diferente da anatomia judaica nós dizemos assim cabeça tronco e membros não é mesmo judeu não judeu diz assim cabeça coração e entranhas cabeça é por onde a realidade entra para dentro de nós os sete buracos da nossa cabeça coração não é o centro das emoções o coração é o centro das decisões vou amar vou amar de todo o meu coração porque não é fácil entrou alguém dentro do meu gabinete e disse assim pastor você sabe qual é o mandamento mais importante para mim é o não matarás porque eu tenho vontade amar de todo o coração decisão de amar entranhas é um pouco diferente entranhas é onde estão as emoções os afetos entranhados um menino um rapaz que é judeu quando faz uma declaração de amor para sua namorada ele jamais diz assim meu bem eu te amo de todo meu coração ele diz assim meu bem eu te amo de todo o meu intestino mas não é verdade é o jeitão do judeu falar quando as emoções chegam aonde elas batem nas entranhas mas amar de coração é amar de fato amar de fato e aí ele diz assim ardentemente ardentemente com calor aquela fila imensa e vinham em minha direção e diziam reverendo o Espírito de Deus conforte o seu coração eu ouvi aqui vozes trêmulas chorando junto comigo eu ouvi aqui e senti aqui abraços braços que me fizeram tão bem ardentemente e ele diz meus irmãos para concluir porque muitas vezes nós podemos correr o risco de imaginar que tudo isto nada mais é do que autoajuda não olha só tudo isto é a palavra que permanece olha só como ele termina ele diz assim pois fostes regenerados não de semente corruptível mas de incorruptível mediante a palavra de Deus a qual vive e é permanente pois toda a carne é como a erva e toda a sua glória é como a flor da erva seca-se a erva cai a sua flor tudo aquilo que é da psicologia barata é erva seca a erva cai a flor no entanto na noite deste dia Deus nos permitiu darmos um passeio fizemos um tour pela palavra de Deus e ela então a palavra do Senhor porém permanece eternamente sairemos daqui impactados meus irmãos lavados pode ter certeza disso Deus falou o nosso coração você pensou que isto aqui não era evangelho é evangelho porque Pedro termina desta forma ora esta é a palavra que vos foi evangelizada é a palavra Obrigado.